Eu quero me dirigir a você que acompanhou tudo o que aconteceu na noite dessa quarta-feira, para dizer que eu estou me recuperando, estamos voltando à condição de poder falar com as pessoas, inclusive agradecer os inúmeros contatos, mensagens que foram enviadas daquelas pessoas que, assim como nós, defendem os direitos fundamentais, principalmente das pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. Eu presido a Comissão de Cidadania e Direitos Humanos da Assembleia, a qual tem uma das suas incumbências fazer mediação de conflito. A exemplo da Lanceiros Negros tem outras ocupações, outras comunidades sem teto, pessoas que estão sujeitas a qualquer momento perder sua moradia, que nós temos acompanhado no dia a dia. Quero dizer que no caso específico da Lanceiros Negros, ali nós visitamos e percebemos que a maioria das pessoas que ali habitavam eram mulheres, crianças, pessoas que viviam na rua e que passaram a ter um lar, se organizando, agindo solidariamente para sobreviver, inclusive, as dificuldades de pagar um aluguel e outras coisas que todo mundo sabe qual é a dificuldade no dia a dia de ter acesso à moradia. Por outro lado, é bom esclarecer que a audiência pública que começou na Assembleia Legislativa, ela só continuou depois na rua porque nós estávamos com receio de que a Brigada Militar já começasse o processo de desocupação naquela noite de ontem. O problema é que nós temos a informação, o domínio da informação, de que a Brigada deve agir sempre no sentido de acautelar a situação. Eu presumi que eles iriam cercar o quarteirão, tentar fazer uma negociação através do oficial de justiça, do comando da corporação, e amanhã, ou melhor, no outro dia, em plena luz do dia, tentar fazer a retirada das famílias, se fosse o caso, se não tivesse negociação, daí sim usando os mecanismos que a própria legislação assegura. Bom, para nossa surpresa, tão logo eu estava me encaminhando lá para a ocupação Lanceiros Negros, a Brigada Militar já veio em formação de ataque, com escudos, inclusive não dava para avistar nenhum rosto, e no momento que eu pedi para que, enfim, o comandante viesse conversar, era simplesmente abrir os escudos para desferir tiros contra mim e contra as pessoas que ali estavam. Então, chegou atirando. Em nenhum momento houve qualquer tratativa pacífica. Inclusive, o que desrespeita os termos do despacho da juíza, que dizia que tinha que ter conselho tutelar para proteger as crianças, que só seria para usar a força se fosse necessário, e outros elementos que foram totalmente desconsiderados na hora do agir da Brigada Militar. Depois de muito apelo, inclusive falando alto, aí apareceram dois oficiais de justiça, num tom irônico, dizendo para eu sair da frente, ignorando a minha cobrança de qual era o protocolo que eles estavam cumprindo, por que não chegaram antes para negociar, e deram o ok para a Brigada Militar me prender. Não tive contato nenhum com o comandante da Brigada, me arrastaram no meio do pelotão, me gravatearam, torceram meu braço, me algemaram, queriam que eu ficasse quieto, torciam minha mão, e como viram que eu não ia ficar quieto, até porque eu estava indignado com as torturas que estavam fazendo para as mulheres que estavam sendo presas, acabaram me jogando dentro de um camburão, de uma viatura, continuavam com as algemas nas costas, deram voltas no centro de Porto Alegre, fazendo inclusive manobras bruscas, notadamente para me constranger, e constrangeram duas mulheres que ali estavam comigo, depois estacionaram a viatura, pelo que eu avistei de uma fresta que havia, era o Palácio Piratini, devo ter ficado ali por volta de uns 20 minutos, imagino eu, depois, e aí eu entendo que é por conta da repercussão que deu, me levaram lá para frente do Teatro São Pedro e me soltaram, sem nenhuma justificativa por que me prenderam e nem tampouco por que me soltaram. E eu quero dizer para vocês, que eu sou da... Olha, pode ter deputado estadual que defenda tanto quanto eu a Brigada Militar, mas não há nenhum deputado que defenda mais que eu a Brigada Militar. Sempre luto por mais efetivo, valorização dos servidores, pagamento em dia, estrutura para trabalhar, enfim, uma polícia qualificada que sirva para proteger a população, jamais para bater em movimento social e pessoas que pacificamente estão se manifestando. E a postura do representante da Brigada, que foi para a imprensa dizer no outro dia que agiram de acordo com o protocolo, é uma atitude que mancha a imagem da Brigada Militar. E isso revela que foi uma ação de comando, não foi uma ação... Aliás, havia policiais militares ali, alguns com gosto para me bater, bater nos outros, mas outros que eu via que estavam nitidamente constrangidos. Mas tem que cumprir ordem, a regra é essa. Então, o governo do Estado tem que fazer uma manifestação sobre isso. O mesmo governo que mandou bater, mandou prender, mandou torturar, é o governo interessado no prédio, e o Ministério Público diz isso nos autos do processo. O governo do Estado não diz para quem vai usar aquele prédio. Não tentou negociação, mais do que isso, é competência do governador ter política pública na área habitacional. E isso é o principal. São dezenas de famílias que agora estão na rua. Mulheres, crianças, vão para que lugar? Já há centenas e centenas de pessoas em situação de rua em Porto Alegre. Essas famílias vão aumentar esse contingente. E o governo finge que não é com ele. Simplesmente trata como um caso de polícia, inclusive provocando uma ruptura institucional. Porque o nosso papel, enquanto parlamentares, é fazer mediação de conflitos, é agir, inclusive para isso, temos imunidade parlamentar. E eu espero que não só do governador tenha um manifesto, um pronunciamento público, dizendo se avaliza ou não essa ação, que todo mundo assistiu, porque isso foi gravado, transmitido ao vivo, não tem como esconder. Eu espero também que o presidente do Tribunal de Justiça se manifeste sobre a atuação dos oficiais de justiça, que não cumpriram nada do que diz a lei. Eu sei que uma ordem judicial tem que ser executada, mas há formas e formas de se executar, de se cumprir a ordem judicial. E a própria ordem, como eu referi antes, ela foi desrespeitada, porque havia ali explicitamente escrito o Conselho Tutelar tem que estar lá para proteger as crianças. Não estava. O oficial de justiça sequer leu o mandado antes, porque ele tem que chegar e pedir quem são as lideranças para negociar. Não fez isso. Chegaram atirando, batendo. Depois que viram que eu estava ali, é que tentaram remediar a situação que não tinha mais conserto. E aí eu quero dizer para ti, se aconteceu tudo isso comigo, na minha presença, no centro de Porto Alegre, nós gravando ao vivo, imagina o que deve estar acontecendo nas periferias, tanto de Porto Alegre, quanto região metropolitana, ou qualquer outra parte desse estado. Acabou o estado democrático de direito. Não tem mais regra. A polícia está solta, sem comando. Um comando arbitrário, irresponsável. Um comando odioso, que prega a tortura. Esse não é o estado que eu sonhei e que eu defendo. Eu quero um estado com uma polícia forte, sim. Uma polícia valorizada, mas que presta proteção para o cidadão. E que não trabalha na lógica da violência. Eu sou cauteloso nas denúncias que recebo na comissão contra a Brigada Militar. Porque sempre considerei que eram casos esporádicos. Mas o que está se notando agora, que é uma condução do comando da Brigada Militar. Mandando torturar. Nós temos casos de outras desocupações, como o Alto da Colina. Aconteceu agressão dentro do estádio de futebol. Tem acontecido nas ruas. E o estado não pode deixar essa situação continuar. Hoje somos nós. São as crianças, são as mulheres, as pessoas idosas, pessoas pobres que sofreram. Amanhã pode ser você. E eu já tenho ouvido pessoas que diziam para mim. Eu tenho depoimento gravado na comissão. Pessoas que dizem o seguinte, eu sempre preguei que comissão de direitos humanos era para defender bandido. Pois nunca imaginei que agora eu estaria aqui numa condição como se fosse bandido. As pessoas só percebem a importância da defesa dos direitos humanos quando sofrem na carne o que todo mundo vem sofrendo. Então é por isso que eu finalizo essa gravação, agradecendo mais uma vez em nome da minha família, da minha esposa, minhas filhas, meus filhos. Um abraço para todo mundo. Nós não vamos desistir da luta. Se eles acham que iam nos calar, muito pelo contrário, nós vamos usar esse episódio para revigorar a luta em defesa da democracia, dos direitos fundamentais, da liberdade de organização dos movimentos sociais e respeito às instituições democráticas. Se isso não for corrigido pelas autoridades maiores desse Estado, nós definitivamente estamos afundando tudo aquilo que a República conquistou ao longo de muito tempo. Então fica meu apelo e o convite para você nos ajudar, inclusive, com donativos para essas famílias que estão hoje na rua, colchão, alimentos, agasalhos, tudo o que você puder ajudar. Venha até a Assembleia Legislativa, tenha a Ocupação Mirabal, que, pelo que sei, acabou acolhendo as pessoas que saíram ali da Lanceiros Negro. E vamos nos abraçar para que tenha política habitacional, que tenha respeito às pessoas e menos violência. Grande abraço.